Rádio toca-fitas cassete original Focus Line FIC com Bluetooth Fabricado pela FIC, Ford Indústria e Comércio Que fazia parte do grupo Auto Latina E assim, podendo fazer parte dos acessórios de veículos da Volkswagen e da Ford Quando estes saiam de fábrica como opcional Este modelo é compatível com toda a linha Volkswagen anos 80, 90, 2000 Que tem o espaço padrão andinho no painel As características deste aparelho de fábrica Toca-fitas Auto Reverse Quatro saídas de áudio Display e botões da cor verde nesta versão Mas também tinha a versão vermelha Duas faixas de onda AM, FM, estéreo Controle de graves, agudos, balanço e fader Código de acesso que neste modelo em teste está desabilitado É muito procurado por restauradores de veículos antigos Para compor a integridade do painel Muitos destes proprietários querem o rádio com aspecto original Mas também com funções que possam trazer mais recursos Para trocar suas músicas prediletas Com qualidade sem precisar recorrer à sintonia do rádio ou ao cassete Então neste aparelho, na demonstração em vídeo Coloquei a placa receptora Bluetooth Operando em estéreo No lugar da função de recepção de rádio na frequência de ondas médias Mundas médias estão sendo desabilitadas Por acordo com a Anatel Em todo o território brasileiro O que tornaria dispensável essa função de qualquer forma no aparelho Na parte intermediária desta apresentação em vídeo Coloco imagens da localização e conexão Da placa necessária para o funcionamento do Bluetooth Na parte intermediária desta apresentação em vídeo Coloco imagens da localização e conexão Da placa necessária para o funcionamento do Bluetooth Arriba 2 Arriba 3 Parante Arriba 3 Perfeita Arriba 3 Leitura Para o funcionamento do sensors Preside C fullness Por governor microwave Pera Pera Legenda por Sônia Ruberti 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 vamos fazer o alto reverso apertando simultaneamente a tecla de avanço e de retrocesso agora está indo em uma direção, agora está indo em outra direção, esse é o sistema do auto-reverse desse aparelho Focus Line funcionando muito bem o mecanismo, que eu não precisei fazer reparo, está original ainda avançando, retrocedendo e tocando, e também ejetando excelente condições do aparelho agora, e plus a placa bluetooth instalada, e nos reparos do cassete vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá 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 adianta a faixa o retrocede vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá ela para, mas isso causa um desgaste muito acentuado em todas as peças móveis e principalmente na cabeça magnética de leitura do tape nesse caso aqui não achou nenhum espaço e começou de novo do início da fita com a função AM acionada vou pegar um telefone aqui com Android nesse smartphone eu vou na função Bluetooth quando ativado ele vai detectar a placa do aparelho já achou aí só clicar em cima que ele vai fazer a conexão já está conectado vai escolher uma música AZOTO AZOTO de áudio com grave, agudo, balança, lateral esquerda, left, right, e fader frente e traseira do carro, permanece como original. O rádio funciona como se tivesse uma função de AM, porém, ele está em estéreo no Bluetooth. Apenas para a recepção de som do telefone. Em um rádio moderno, com a função AD2P, é possível trocar as funções, adiantar a música, retorcer a música do Bluetooth no painel do aparelho. Nesse caso, não. Somente o áudio está reproduzido aqui, com os controles de fader, balanço, grave e agudo. Mas a troca de música e nome das músicas é pelo smartphone. Outra função que ele também tem, mas não opera quando está aqui, é a função Dual Buy. A função funciona quando ele está operando na fita. O Dual Buy funciona como supressor de ruídos na gravação. Sintonia do rádio AM ou sintonia do rádio FM, apesar de causar uma parada no som momentaneamente, mas não influi em nada. O áudio continua se não for apertado nenhuma função do AM. O FM também funciona normal. com a luz de luz. O áudio ao desligar e ligar o aparelho o bluetooth para assim que é ligado novamente o aparelho já está conectado para tocar desligou o aparelho telefone entra em pausa quando ligado novamente só aguardar uns segundos que ele já conecta e é só da play oh e e e e e e e e Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti